O próprio Ringo diz que ele não curtia muito fazer solos de bateria. Então, nos Beatles tem um solo de bateria, que é o The End. No último disco gravado. Ele gravava, ele assumia a bateria como parte da composição da música. A música não era pra batera, a batera era pra música. Então, ele acaba sendo um pouco... Não é contido, mas pra quem não estuda tão a fundo os Beatles, a carreira dos Beatles, coloca o Ringo... Ah, o Ringo era o pior. Porque é fácil falar que alguém é pior quando você tem John, Paul e George, né? Três gênios. Mas o Ringo... Não é que ele é o pior, né? Não é que ele é o pior. Exato. Porque ele tá numa posição difícil ali. Numa posição difícil. Mas, meu, se você não pensar sobre isso, o Ringo é um gênio na batera. Você pega qualquer música ali... Claro, a gente pode procurar alguma que é chá com pão, vamos dizer assim. Mas você pega qualquer coisa, é muito... Não, por exemplo... Personalidade. Pega Get Back, por exemplo. Get Back. Ele faz lá um... Agora... Sei lá, qualquer outro poderia fazer um... É, exatamente. É. Agora, tu vê, falou em Get Back e onde tem o solo, né? No The End. E quando perguntaram pra ele qual foi o teu melhor trabalho nos Beatles? Rain. Rain. Rain é sensacional. E é maravilhoso. Fantástico. Rain, ele faz viradas... Incríveis. Incríveis. Costurando a música toda. A todo momento, né? É. O tempo todo. O tempo todo. Essa música vale a pena. Depois de que álbum... É um single, né? Ah, é um single. Os Beatles tinham isso, né? Os Beatles tinham singles que não estavam no álbum, né? Eles não tinham essa... Até uma coisa assim, né? Eles se sentiam... Eles eram consumidores de discos, né? Então, eles se sentiam na pele dos compradores. Tem no Past Masters. Pô, já que saiu um single, eles já compraram aquele disquinho, né? Pô, vai comprar um disco agora, um LP, e vai ter a mesma música. Então, eles não... Essa era a política. Ah, tinham algumas. Por exemplo, She Loves You. She Loves You. Nunca entrou, né? On A Hold Your Hand. Rain. Day Tripper. Day Tripper não tá em nenhum disco. Só saiu em single. Hey Jude não tem em nenhum disco. É. Hey Jude é um single. E aí sai o Past Masters, né? Aí sim, veio um compilado desses singles, que foi o Past Master 1 e o 2. Ah, sim. Aquele que tem a foto deles no... Não, o Past Master é aquele preto e branco. É o preto e o branco. Com só o logo. Ah, tá. Só o logotipo. Só o logo. Mas esse também é um bom compilado. Outra coisa que o Paul sempre destacou do Ringo é a precisão dele. É. É um relógio. Um relógio. Um relógio. Eu nunca fiz esse teste, mas se você pegar esse solo de The End, tá no beat certinho. É impressionante. Que não tem variação nenhuma. Não tem. É um relógio humano. De fato. Relógio suíço, assim, que não sai. Ele nunca erra, né? Isso é muito importante. Muito importante. Isso é a coisa de você manter o tempo, tocar pra música e criar essas dinâmicas. É o mais importante que o Batera tem que fazer. Dinâmica. O Batera fica, tipo, ansioso pra se mostrar e esquece da dinâmica. Esquece do tempo. E você controlar a dinâmica no bumbo realmente é difícil demais, né? Muito mais difícil do que no surto. E nos Beatles, dinâmica predomina muito, né? E ao vivo mudava tudo, né? Porque não tinha microfonação de bateria. Aí você vê aqueles vídeos lá que... Sentando a mão. Ele leva a mão lá em cima, assim, pra poder dar volume, né? Pro povo ouvir. E eles não se ouviam. Já chegou o episódio lá de... Ele tocava olhando pra bunda do John, né? Sabe, tem uma história engraçada, né? É que ele... Como ele não tava ouvindo, ele olhava pro lado esquerdo dele, onde tava o Lennon, e ele ficava acompanhando a bunda do Lennon. Ah, a bunda era a batuta. Era o clica. Era o clica. A batuta. Você vê que John era tão bom que ele regia com a bunda do Batera. Isso é outra coisa importante, né? E outra coisa também, Rafa, sem querer te interromper, já interrompendo, lembrando o Jô. Teve episódio deles falarem, pô, você fez a virada estranha naquela música, né? Ele falou, não, gente, não tocou essa música hoje. Eles tocaram músicas diferentes, cara. E vocês sabem que música foi essa daí? Eu já ouvi essa história. Essa história é famosa, mas não sei que música. Tá no antólogo essa história, né? É só caçar lá. Mas eu acho que eles não falam a música, né? Eu acho que eles falam, nós tocamos Help essa vez. É, mas é que, cara... Eu não sei como isso que é. Mas, enfim, a gente vê shows, eles não estavam se ouvindo, cara. Não tinha caixa de retorno, cara. Você já imaginou isso, cara? Não tinha retorno no palco. É muito complicado. Estádio, com aquela... E a gritaria, né? E a gritaria da mulherada. Não tem nada. Évl香.